No Ceará o Fortaleza não jogou, mas terminou o primeiro turno do triangular decisivo isolado na liderança. Com empate de 2 a 2 hoje, o Ceará ficou um ponto atrás e o Ferroviário com dois pontos atrás. Arimatea ganhou no meio de campo e a bola foi parar na esquerda com Babá, que avançou e cruzou. Marcos entrou de cabeça, Ferroviário 1 a 0. Hamilton Melo fez um lançamento quase de área a área. Ivanir entrou livre e ainda teve muita calma para descobrir Tiquinho, ainda melhor colocado, 1 a 1. A defesa do Ceará rebateu mal o escanteio, Jorge Bonga ajeitou o rebote e chutou forte, Ferroviário 2 a 1. Jangada avançou pela ponta, no peito e na raça, chegou a linha de fundo e bateu para trás. Mais uma vez apareceu Tiquinho para salvar o Ceará, 2 a 2. Tiquinho para salvar o Ceará.